Estamos ao vivo para todo o Brasil e todo o mundo! Fala, gurizada! Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando, que a sonzeira vai rolando! Ah, que tal? Tipo o vendedor de pamonha, né? Agradecer a presença do meu sogro que mais uma vez veio... Apareceu aqui? Ah! Isso aí! Fã de Pink Floyd, hoje eu vou arriscar tocar uma. Vai, tem que tocar uma. Pink Floyd! Pessoal, quem for chegando, vai dando um oizinho para a gente saber que vocês estão aí. Ah, é isso aí! Então, olha lá, vou tocar uma aqui para o outro. Vamos dando um oi, pessoal! Quando a galera vai chegando, nós vamos tocando Pink Floyd. E aí mandando beijo para todo mundo! Vamos chegando, gurizada! Vamos chegando! É isso aí! Seja bem-vindo! Gerson Araújo, bem-vindo! Olá! Daniel Oliveira, boa noite! Tanto Albuquerque, Galber, Santos, sejam todos bem-vindos! Pessoal do Recife, obrigado pela sua participação! Obrigada, Galber, que que acharam? Sejam todos bem-vindos! Valeu, Lupin! Puxem um banquinho! Puxem o banquinho e façam as perguntas! Josiã, meu querido, seja muito bem-vindo! E qualquer coisa, chegue aqui em casa, tá? Você está pertinho! Danielzinho, Danton, Galber, Josiã... Você tem que aparecer aqui também! Vamos chegando e vão dando oi! Vamos chegando, vamos chegando, gurizada! Gerson Araújo, diz que está um dilúvio em Maceió, né? Ainda bem que está dando para você assistir! Pô, louco! Wagner, Damascena... Jânio, meu querido, seja bem-vindo! Amanhã tem aula cedo! Denis Luiz, gostou do Pim Floyd? Vamos chegando! Cláudio Feitosa, bem-vindo! Vamos chegando! Jabur Monaro, obrigado por suas palavras! Muito obrigada! Vamos chegando, moçada! Enquanto isso, eu estou fazendo tipo um estilo meio Andy Timos, tocando a raqueta, né? Que eu sempre gosto de tocar, não é? Lucas Henrique, bem-vindo! Denilson! Santos! Anderson Vitor! Vamos chegando, moçada! Obrigada por vocês estarem aqui com a gente! Rogério Frau! Aluno de terça-feira, 8 horas da manhã! Sejam todos bem-vindos! Vamos chegando, moçada! Vamos chegando! Vai dizer bem! Essa música é épica! Épica! Eu sempre gosto de tocar! Nathan Frois! Obrigado! Vamos chegando! Os homens enchem de lágrimas, Ayrton Senna! Ah, é! Já que essa música é bonita mesmo, cara! Se botar um reverbzinho, então, tipo... Alá... Alá... Vamos dizer aí... João Lopes, Balanchê, Isanei, meu querido! Fala, Joãozinho! Bem-vindo! Bem-vindo! Alá... Alá... Se estiverem gostando, vão dando joinha aí! E vão compartilhando pra convidar os amigos pra participar também! É isso aí, moçada! Vamos chegando! Que vai... Alá... Eita! Eita! Bruno Alves! Um beijo! Um abraço pro pessoal de Goiânia que tá participando! Um abraço, moçada! Um abraço! Vamos chegando aí, vamos puxando um banco e puxando o tererê, né? Eles não tão chamarraço, são o tererê! Arrasar! Eric! Ô, Eric! É... Não é mesário, como fala? Técnico de som! Técnico de som! O querido! Fez vezes a semana passada pro Diego e Rafael na festa dos nações, o eu! Moisés Viana! Obrigado por estar participando! Renato Arbelos Miranda! Bem-vindo! Meu querido! Bruno Alves Mati! Assato! Estão pedindo Assato! Paulo Gabriel! Um abraço pra todo mundo de Minas Gerais que tá participando! Rit Sambora! Rit Sambora! Renato Arbelos, Luiz Henrique, seja bem-vindo! Lucas Henrique, seja bem-vindo! Ah, você viu, Lucas? A sala ficou show de bola, hein? Ficou bonito demais, da conta! Rit Sambora! Rit Sambora! Rit Sambora! Rit Sambora! A sala, boa noite! Seja bem-vindo e obrigado por participar, viu? Enquanto a galera vai chegando, nós vamos partindo para um Waves, né? Um Waves? Waves, 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 Waves. Cláudio Feitosa! Ele vai mandar alguma coisa com palheta híbrida. Com certeza. Boa noite, hein? Gente, muito obrigada por todos esses joinhas. Vocês são maravilhosos. É isso aí, meus queridos. Edvan Hallen vai sair daqui a pouquinho, Anderson. Vai sair com certeza. Que barbaridade. Rander Couto, seja bem-vindo. Fala, Rander, vamos chegando aqui. Hoje o Alexandre não está canhoto. Mas eu também não estou aparecendo. É isso aí. E eu confesso que isso está me chateando um pouco. Mas, né? Celso Felipe, Andy James. Andy James. Alan Johnny. Alan Johnny, não brigue comigo, meu querido. Você sabe que você mora no meu coração. Vamos que vamos, cruzada de... Mutebol. Música Alisson de Alagoa. Albuza está sempre participando. Muito obrigada. Música 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 Fica isso por aí, deixa eu ver aqui Boa, vai, deixa eu ver aqui Obrigada sozinho por estar compartilhando Obrigada sozinho 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 barato, tem tudo barato, tem muitas coisas baratas, e a gente compra muitas coisas baratas. Tudo e mais um pouco, né? Começa com o Ali, não vou falar o resto. Isso mesmo. Ali babá. E ele perguntou pra mim, será que valia a pena comprar ele como pedal de looping? Porque eu sempre aconselho todos os meus alunos a usar pedal de looping, porque nada é melhor do que você tocar em cima de uma coisa que você criou, entendeu? Pra você não ficar caçando que nota que tá, pra onde que foi, harmonia, esse tipo de coisa. E é uma excelente ferramenta de estudo. Eu aconselho todo mundo a comprar um pedal de looping, inclusive eu sempre indiquei a G1 One por quê? Porque ela é uma pedaleira, além de ser compacta, tem grandes timbres, você consegue fazer uma sonzeira com ela e ela tem pedal de looping, ela tem ali o looping, e também tem um looping de batera, que é perfeito pra quem tá começando a estudar, a praticar e até pra tocar por aí, entendeu? Então, por isso que eu indiquei bastante a G1 One, por causa dessa quantidade de coisas que vem nela. Só que como eu comprei a G5N, como eu expliquei no vídeo, ela tem o looping também, mas ela tem o looping de efeito. O que acontece? Digamos, eu tô usando o primeiro preset aqui, isso aqui é uma simulação de um canal A, digamos, canal 1, de um JCM800. eu sempre uso um crunch, assim, tipo o Jimi Hendrix, né? que ela... sempre eu gosto desse som. Digamos que se eu tivesse colocado o pedal de looping nesse efeito, e gravado aqui uma base pra mim poder improvisar em cima. Se eu mudasse pro preset 2, que já é um crunch mais carregado... Esse looping desliga, entendeu? E como eu uso muito pra dar aula, né, as pedaleiras, eu necessitava de um pedalzinho de looping, e esse meu aluno tinha comprado e pagou 90 reais. 90 reais? 90 reais. E aí eu sei que ele passou a fazer parte aqui no meu esquema, e eu vivo usando ele aí, ó. Ó lá, ó. É isso aí. Então, assim, ó, o... o Celso Felipe quer que você fale se os captadores dessa guitarra são originais. E o Marlon Souza tá falando que comprou os RK da Malagoli, porque você indicou e gostou muito. Sério, cara? Cara, que bom, cara, que bom. Eu aconselho, né, por exemplo... Agora eu tenho mais um pra, né, pra tá mostrando. Cara, a Malagoli eu conheci, né, na internet. E eu buscava, né, como todo mundo já viu o vídeo, um captador que tivesse um som muito parecido com o que o Rich Codson usa. Entende? E eu achei os Custom RK e instalei nessa guitarra aqui, ó. Deixa eu pegar aqui e me aproximar um pouquinho. Na SX, né, esses captadores que vocês estão vendo, os dois Custom RK, tanto do braço quanto da ponte. Cara, pensa uma guitarra que ficou, cara, chega a dar um ódio. Tão legal que ficou. Pois é, então. Até aproveitando essa pergunta, né, a respeito dos Malagolis, eu vou estar falando aqui, cara, a respeito da minha guitarra mais antiga, né, da Michael, né. Essa guitarra comigo já tá há 18 anos. E eu quero fazer até uma leve propagandinha, quero fazer uma coisa melhor ainda com ele, cara. Agradecer o Giovanni Luthier, que tá me estudando, o Gijo, entendeu? Ele, se marcar, ele tá assistindo. Foi ele que fez a troca de traços dela pra mim essa última semana, entende? E pensa um cara muito caprichoso, cara. Olha, inclusive ele levou minha telecastra da Condor pra também fazer a mesma coisa. E, cara, eu fiquei muito feliz com o resultado. E daí o que acontece? Não satisfeito com só aquele Malagola ali, eu comprei esse daqui, comprei com um excelente... Traz mais perto. Comprei com um excelente desconto, diga-se de passagem, né. O meu amigo Érico Malagola lá fez um descontão pra gente. Pois então, eu comprei esse daqui, que é o chamado Silent Strap. Esse captador é um mini-runbucker, cara. A ideia deles era realmente fazer um captador que tivesse menos ruído, né, e tivesse um som o mais parecido com o single. Eu não sei o que vocês acharam, mas olha o som de single dele. E o ruído. Ó, tá com o volume aberto, ó. Ó. Nada de ruído, moçada. Nada de ruído. Olha o timbre dele, ó. Claro que eu tô usando o timbre com crunch, ó. Mas olha a diferença entre o mini-runbucker e o do braço. O do braço é mais carregado que o mini-runbucker. E detalhe, ó. Pra quem não sabe, tipo... Por exemplo, a altura do captador influencia nisso. Ó, você veja que ele tá aqui, ó, quase encostado nas cordas. Era pra tá vindo um canhão de som. Só que por essa configuração que eles fizeram, ficou perfeito. E sabe com quem que eu acho que ficou parecido o timbre da guitarra aqui, cara? Eu achei que ficou muito parecido com o timbre do Andy Timons. Então, eu falo aqui, cara, olha, eu toquei a semana inteira com essa guitarra aqui, cara. E penso com a guitarra... Ó, olha esse timbre aqui, ó. Ai, também, Henrique. Seja bem-vindo, meu querido. Rabiano Cirino, seja bem-vindo. Vamos chegando, Moçada. E eu sei que esse captador aqui, cara... Seja bem-vindo, lá. Se eu boto um pouquinho mais e ganho... Olha lá, até foi ontem, né, amor, que eu publiquei o vídeo falando do Andy Timons, a dica do Andy Timons, ó, com as cordas soltas, ó. É só ele, só ele. É, ó. Então, cara, um conselho pra seu extrato ficar... Um 10zinho mais parecido, e eu falo isso porque, cara, eu quis comprar pra ver, cara. Eu quis comprar pra ver porque eu queria um pouquinho menos de ruído. Um detalhe, os captadores originais da minha guitarra são originais. Inclusive, o próprio Gijo, né, o Giovanni, que fez a troca de trás, fez todo o trabalho nela, ele descobriu que os captadores originais da minha guitarra, até, inclusive, tá aqui dentro da caixinha da Malagola, eles são blindados por dentro, cara. É um troço muito louco e é original, não vou mexer. Diego Malanowski. Cara, sonzeira demais, cara. Um conselho pra seu extrato não ter ruído e continuar com o som. De extrato legal e ter aquele timbre. Pra mim, lembrou muito o Editimos. Por isso, até, inclusive, ontem gravei o vídeo falando um pouco do estilo dele e quero fazer ainda dicas iniciais que eu faço no YouTube. Então, salem de extrato, Malagola. Gente, pelo amor de Deus, eu preciso de um... De uma parceria com a Malagola, senão eu falo ali. Todo mês o Alexandre quer um captadorzinho da Malagola. Cara, mas, ó, como é que... Todo mês. Agora ele mandou a Condor pro Gijo e ele já falou, viu, o que eu vou pegar agora pra pôr na... Pois é, eu tava pensando, eu fico assim, ó. Eu tava pensando, cara, será que eu boto aqui um P90? Será que eu posso aqui um... Matheus com cheque. Seja bem-vindo. Fala, Matheus. Fala, Matheus. Ó, o Clayton teve um H777 da Malagola. Isso, isso. O Clayton, cara, esse é... Um samurai da música. Isso mesmo. O quê? Um samurai da música. Mais perguntas? É... Pediram pra você tocar Nick Johnson. Nick Johnson. Van Halen. Ó, Nick Johnson. Robson, Rio Branco, eu tô com saudade de você. Fala, Robson. Ó, isso aqui, ó. Por causa disso aqui, cara, ó. Com o perdão da palavra, eu vou te dar um beijo. No rosto. No rosto. Meu sogro, seja bem-vindo. Ó, até meu pai tá aí, um beijo, pai. Eu veio hoje em casa, trouxe o mais novinho. Fábio Tito, seja bem-vindo. Vamos chegar no salto. Bom, o Nick Johnson que pediram pra mim tocar, eu confesso que eu já escutei, mas nunca tirei nada dele, sabe? Agora, Dovan Halen, velho. Dovan Halen. Vocês querem escutar uma música inteira ou uns pedaços? Tá muito grande, um pedaço. Tá com um pedaço. Tô dando. Eu tô com um pedaço. Tchau, 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 tchau. olá, estão pedindo um pedaço de valhas uma inteira, vamos tocar jump então, vocês gostam de jump ou não? então vamos de jump calma aí que eu vou pegar aqui no meu acervo Marlon, com certeza ele vai tocar o itico porque além de deixar o cara boa pinta, ele gosta demais você fuma, gurizada? fica melhor ou gostar? mais que calma pra você, Rander é, o Rander gosta ó, beijo pra você, Rander é, o Rander 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai com baixo, Matereza! Vamos lá, meu avião, vamos lá! Vamos lá! Vai, não! Melhor, não? 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 É isso aí, gurizada É isso aí, gurizada Van Halen Gente, que bom que vocês gostaram Mas eu quero que vocês deem joinha e compartilhem Se vocês estão gostando Eles querem mais pedaços do Van Halen, né, cara Eles querem mais luz, menos luz Mais luz, menos luz Vocês decidam, gurizada Gostaram, gente? Que bom que vocês gostaram Vocês decidam, vocês decidam É Van Halen, foi isso que você falou Então agora vamos falar um pouquinho Fala um pouquinho de exercício de ligado Exercício de ligado, bom Bom, a questão do ligado É muito básico, assim O ligado é o apoio pro tapping É o apoio pra inúmeras técnicas Como também o arpejo, né Por exemplo, aquela coisa bem reticolta, assim, por exemplo Por exemplo, ele usa totalmente o ligado E um exercício que Até eu falei em algumas lives a respeito disso E é um exercício que uma vez eu vi E pelo menos eu comecei fazendo ele É um exercício que eu vi o Steve Vai mostrando E depois vi Paul Gilbert também fazendo Que era isso aqui, ó Um, dois Dois, três Três, quatro Esse é um exercício, assim, no começo Meio de tortura, por quê? Porque a tua mão não é acostumada a ter força Com o dedo quatro e o dedo três junto, assim, ó Por exemplo É um exercício meio de tortura Mas ele, com certeza, é um exercício Claro que mesmo, Clayton, Henrique Depois eu tenho uma surpresa pra você É, tipo, tem algumas coisas básicas, assim Por exemplo, como treinar Exercício cromático com ligado E ligado, ó Tanto indo quanto voltando, né O hammer e o hip hop E outra coisa que é muito interessante É treinar justamente as escalas na horizontal Vai treinar justamente a escalas na horizontal Porque isso vai ajudar pra caramba você, né Até você chegar nos outros níveis lá De Steve Vai Por exemplo É trem Hudson Pease, meu primo, que lindo Esse é importado Grande abraço, meu querido E Vanessa Galvão, nada É Vanessa Matioda É Vanessa Matioda Matioda Matioda, a esposa do melhor baterista do sul do mundo Ah, aliás Nós estamos conversando pra fazer uma live junto Eu com esse meu compadre aí Com o Ricardo Matioda Que é monstrinho na batera Nós vamos fazer uma só Aí vai ser Pessoal, obrigado Todo mundo que tá enchendo de coraçãozinho Joinha, boquinha e tudo mais Muito obrigado a todos vocês Obrigado por todo mundo que tá compartilhando O Camilo O Camilo Pediu pra você tocar um pedacinho De Brad Presley Brad Presley Brad Presley Vamos ver Você é Que lindo Vocês são lindos É isso aí, Camilo Brad Presley Cara, o Brad Presley é top Nós devia curtindo junto lá Fala um pouquinho sobre tríades fechadas e abertas Ótima pedida Aliás, era um dos assuntos que eu gostaria de trabalhar Me lembrem, moçada Que eu tenho mais um assunto Mais uma dica muito importante Hoje pra vocês aqui na live Bom, tríades abertas Lembrando que cada ideia Cada dica que eu vou dar aqui pra vocês É o meu ponto de vista, moçada Então, sinta o seu vontade Pra não concordar ou discordar Ou tudo mais Existem outros pontos de vista Exatamente Sempre haverá outros pontos de vista E a ideia Pai Ô rapaz Quer ver já? Dá uma água aqui porque tá calor E eu sei que é o seguinte, cara A respeito de tríades Como eu falo pros meus alunos Existem milhares Milhões de opções De você formar tríades Tanto em formato de escala Como também com salto de corda Como em formato de acorde Os agrupamentos Do Gandhi Messi A primeira vez que eu estudei isso aqui É do Gandhi Messi Mozarmelo Cara, esse é o mago da guitarra Josi, eu vou pedir pra ele Mas eu não sei se ele sabe Mas eu já peço Pois então Eu sei que as tríades fechadas As tríades abertas A primeira coisa É a diferença entre elas A tríade fechada Na minha opinião Ela é justamente Uma tríade que se forma Com as três notas Dentro de uma oitava da guitarra Se a gente tivesse aqui Por exemplo um teclado Seria o famoso pé de galinha Como diz meu amigo Diego Pressotto Entende? O pé de galinha Que você pega tônica Terça e quinta É mais ou menos assim Então o que acontece Ele tá dentro de uma das oitavas A tríade aberta É justamente como Por exemplo Um tecladista Pensa Por quê? Porque ele monta o acorde aqui Mas ele sempre coloca Mais opções abertas Desse mesmo acorde Então o que acontece Enquanto você tem uma tríade fechada Assim Você tem uma tríade aberta Assim Ou assim Ou assim Muito usado por Matheus Assato Muito usado por Andy Timons Por Eric Johnson Que puxou toda essa galera Porque o Eric Johnson Que usa demais isso Desde sempre Desde a primeira vez que eu via Digamos assim Então a moral da ideia É o seguinte No meu material Eu tenho um estudo Onde primeiro a gente trabalha Os padrões Que são padrões Maiores Os grupos Maior Tudo maior E menor também Diminuto Aumentado E aberto também Olha lá Tríade aberta de Ré De Ré menor De Ré diminuto De Ré aumentado E qual que é a moral da ideia Qual que é a dica que eu dou Eu fiz um vídeo Cara Que até Eu sempre Todas as lives Eu mando um abraço Para o Matheus Assato Numa dessa Ele vê Porque ele foi um cara Que me ajudou muito Só comentando o meu vídeo Aliás Eu quero agradecer Todo mundo Que acompanha O meu canal do Youtube E acompanha A minha fanpage Muito obrigado A todo mundo E eu fiz um vídeo Falando sobre ele E qual que é a ideia A ideia é você aprender A usar acordes Opções de acordes E colocar as tríades Desse acorde Em meio A tua progressão Por exemplo Três Quatro O que que eu usei aqui Eu usei Ré sétima maior E nona Tríade aberta de Ré Tríade aberta de Ré Alguns slidezinhos E um Ré sétima maior Nada de absurdo Não tem nada de absurdo Olha lá Junto com o groove Fica perfeito A gente vê isso Do Matheus Assato Então o que que acontece Quer que eu bota Carregar pra você Não, não Que suce Quer ver Embaixo também Embaixo Não, pode tocar O rolê Então moçada Tríades abertas A primeira dica É justamente Você pensar Nesse uso Harmonicamente falando De acordes tétrales E com essas tríades abertas Cara Isso fica Perfeito E não é a toa Que a gente Vê esses caras Usando isso daí Né Vamos pro frente O que mais? Toma um pedacinho De John Mayer Vai sair um especial John Mayer Vai sair um especial A gente vai fazer um material Só falando do John Mayer Olha lá Pro Rogério Fraun Essa É Aqui daí tem a guitarra 2 Muito bonita essa música Hoje eu escutei outra Com o Com o Fábio do Japão Que inclusive Ele deve estar assistindo Ele falou que ia dizer Olha lá O que é que é? É isso aí moçada O Hudson Lindo Mande um beijo pra Clara Pra Julinha E pra Fran Ele quer saber Se você conhece A marca americana Brad Love De violão Brad Love Ele comprou Hoje ele quer saber Se você conhece Cara É da Leg Se eu não me engano Confirma se é isso Se for o que eu tô pensando O cara É top de linha Adivinha Quem que endossa Essa marca Se não for Que eu tô me engano O que é isso aí Eu acho um absurdo Você ter um parente Que mora nos Estados Unidos E não mandou um Martin Ainda pra você É um absurdo Eu queria Sabe Eu queria um Absurdo O Denis Luiz Quer saber De palheta híbrida Você usa dois ou três dedos Da mão direita? Eu uso esses dois Principalmente esses dois Porque o dedo Só quando vai fazer Algum arpejo Mesmo Quando é um acorde Você vai tocar Todas as duas Daí você usa o dedo quatro Mas os mais usados São o dedo médio E o dedo anelado Por favor Toca o Matheus Assato Matheus Assato Jusian Pois então Jusian Nossa querida Eu tenho que falar O seguinte Sabe moçada Assim como o Matheus Assato Falou numa entrevista Veja que engraçado que é Ele falou numa entrevista Que ele não para Pra tirar Coisa dos outros Eu sempre tiro Alguma coisa ou outra Mas vocês acreditam Que Dô Matheus Assato Até agora não tirei Com exceção Desse liquizinho Esse foi o único que eu tirei E é um absurdo Porque eu deveria tirar Uma música dele Porque ele é maravilhoso O cabelo dele é maravilhoso Bom, vou continuar O de Manifoto mesmo Que a gente ficou bem curioso Que a gente ficou bem curioso Para conhecer É isso aí O Santos Dinho Que é que você toque um Dare Streets Esse cara Dare Streets Esse é top Vou até gravar a base aqui Primeiro Vamos lá Vamos para o solo final Quero joinha Quero coraçãozinho Roço Seu lindo Tchau Tchau Se inscreva. 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 E... Se inscreva. 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 E a gente. Se inscreva. E... Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E... Se inscreva. 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 Walter. Se inscreva. Se inscreva. E... 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 mais, cara. E... As... E... 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 E...